Olá meus amigos Pedro Calista Oficial Bora Pedalar vem comigo galera já quero convidar vocês para assistir o vídeo até o final curtir comentar e compartilhar galera é isso aí eu tô gravando mais um vídeo aqui para vocês mostrando as ruas do centro estelago de São Paulo essa rua aqui uma rua paralela à rua direita né tem essa loja aqui de calçado muito top já comprei já comprei calçado aqui nessa loja e é isso aí galera vem comigo vamos gerar o pé de velho até o final não esquece do like galerinha o like é muito importante para fortalecer meu trabalho você conhece aqui essa rua deixa seu comentário e vamos que vamos galera tem loja aqui ó e ela começa lá na rua direita e isso aí vem até aqui ó a loja loja grande aí que começa lá e termina aqui chegando aqui na pracinha aqui ó para esquerda aí é um lar de São Francisco para direito naquele carro do Correio tá entrando é a rua São Bento e essa rua cheio de loja galera mas vocês estão vendo aí na pandemia muitas lojas fechou ó a gente muita loja foi fechado aqui ó Essa rua aqui era um movimento de gente Pra andar de bike aqui era complicado Olha como vocês estão vendo A loja A rua vazia Olha que coisa sexta-feira Saindo aqui na rua O cruzamento da Sombendo pra rua direita Chegando aqui galera na Praça Platearco Olha aqui a Praça Platearco Em esquina desse prédio aí Tem uma loja da Columbus Eu comprei meus primeiros ternos aí Essa loja fechou faz tempo Não sei pra onde foi Chegando aqui na rua Livro Badaró Pra direita Eu tô metrô sombendo galera E esse prédio aqui Da esquerda aí É da prefeitura Prefeitura de São Paulo Estado de São Paulo Finalizando o vídeo aqui no viaduto do chá Já quero mandar um salve Minha filha Mariana Minha esposa Cília Pra todos os inscritos do canal Caso você clicar aqui Não se inscreveu Inscreva-se no canal Ative o sininho A notificação Senta o dedo no like E bora pedalar Vem comigo galerinha Viaduto do chá São Paulo Capital Mandar um salve Minha irmã linda Minha irmã higiene Meu irmão João Lá na Bahia Inclusive da cidade Curte, comente e compartilha Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Valeu